Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty. Nesse domingão aí, um vídeo diferente pra vocês. Estou trazendo Fall Guys. Eu tava renotante em jogar esse jogo, assisti vários vídeos, muita gente jogando. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu tentar também, né? Joguei uma partida, acabei de jogar a partida, só avancei pra segunda parte, porque a segunda parte era em equipe e a minha equipe perdeu e a gente foi desclassificado. A primeira parte ainda consegui fazer. O jogo é bem legal, cara. Eu tô me surpreendendo, assim, nesse pouquinho que eu joguei ali. É bem divertido, né? Bem disputado também. E vamos ver aí o que vai rolar aí. O bom é que acha os players bem rápido, então dá pra jogar bastante, tá bom? Bora lá, já tá carregando a fase aqui, tá aguardando os candidatos aí, né? São 60 players, eu achei que era menos, mas bastante gente até. Esse tipo de Battle Royale eu acho legal, cara. Acho bem legal. Porque realmente, Battle Royale de FPS, cara, aí eu fico na dificuldade. O meu personagem tá com uma skin legal aí, eu coloquei ali de uma armadura, né? Essa aqui eu nunca joguei, cara. Se eu joguei, o cara tá me empurrando ali. Olha aí, olha aí. Olha aí, rapaz. Tamo chegando, tamo chegando. Tamo indo bem. Porra não, filho. Eu sempre fico olhando pra frente ali também, ó. Pra evitar entrar numa frente, entendeu? Já peguei o esqueminha aqui também do pulo aqui, do mergulhar, né? Mas tamo indo bem, tamo indo bem. Caraca, velho. Não empurra não, não empurra não. Joga limpo aí. Caraca, pulei muito antes. Olha aí, sem falhas. Ganhei até um troféuzinho ali. Não sei porque os troféus não tão aparecendo mais aí nas gravações. Antes aparecia. Aí. Maravilha, vamos seguindo aí. Se você quiser ver mais Fall Guys aqui, avisa aí. Deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever. Muita gente assiste, pelo menos, o comecinho do vídeo. E não dá like, não se inscreve. Lógico que ninguém é obrigado a dar like. Mas se você gostar do trabalho e quiser me ajudar a divulgar o canal, like é uma forma de você ajudar a divulgar o canal. Porque quanto mais like tiver, mais o YouTube tem a possibilidade de indicar esse vídeo pra alguém. Então, me ajuda aí. Se você curte o meu trabalho aqui, deixa o seu like aí, tá bom? E não se esquece de se inscrever também. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito no canal. Vamos lá. Rapaz do céu. O que tem que fazer ali? Tem que pegar os ovos e guardar no ninho da sua cor. Ah, tá. É que nem o da bola, só que com ovo. E não é uma coisa mais difícil, pelo que eu tô vendo aqui. Esses de equipe, que é complicado, cara. Porque aí você depende dos outros, né? Ai, caraca, eu caí, velho. Nossa. Tem que jogar isso aonde? Meu Deus do céu. Tem que ficar só andando com o ovo na mão, é isso? Ah, caraca, velho, aqui. Aí, aí. Não, sai, sai, sai. Deixa eu dar a mãe. Seis ovos aqui. A galera tá com quinze ali. Tô andando aqui. Cara, é muito insano esse jogo, gente. É muito engraçado. Ai, caraca, velho. Leveu. Pega o ovo lá, pega o ovo lá. Me solta, filho. Isso. Pega, pega, pegou. Onde que tem que colocar esses ovos? Eu disse que eu não vi. Vou pegar aqui da mão da galera aqui. Pega, pega. Aí, aí. Dá, 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 dá. Caraca, velho. Mó treta no negócio aqui. Aí, eu segurei o azul. Não. Tem que pegar a galera ali. Aí, o ovo dando sopa aí. Pega, pega, pega. Caraca, velho. Peguei, peguei, pega. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Não. Meu Deus do céu. Aí, solta o cara. Meu amigo Charlie Brown, que loucura. Nossa, meu time, cara. Meu time sempre perde, cara. Que loucura. Que loucura. Três ovos. E tem que jogar o ovo ali, é isso? Eu não tô entendendo nada. Nossa. O meu problema é a equipe, cara. Que também... Tudo bem que eu também não fiz muita coisa, né? Mas no outro, que era o da bola, que você tem que pegar as bolas, eu tava ajudando pra caramba. Só que a galera, acho que não entendeu o espírito da coisa. Eu fiquei basicamente sozinho, tentando roubar a bola dos outros pra trazer, né? É, pelo menos eu tô ganhando uns pontinhos aqui. Mas o meu problema tá realmente em conseguir passar da fase de equipes, cara. Equipes é complicado. Era legal se tiver... Eu não sei se tem também, né? Parece que tem dois modos ali. Depois eu vou ver o outro. Se tivesse um modo que só tivesse, assim, pra jogar sozinho, né? Dependência do meu resultado, né? E aí quando você depende dos outros, aí fica difícil. Eita, essa daqui é difícil, hein? Essa daqui é difícil. Eu consegui passar na primeira vez, que foi a primeira pista que eu joguei. Eu até consegui passar, mas... Se eu não me engano, fica 20 de fora, né? Ou mais, também depende se a pessoa for caindo, mas... Só tem 40 vagas, uma coisa assim. O fogo é que a galera vai sacaneando, né? Meu amigo! Dessa vez não foi a galera que sacaneou. Eu fui sacaneado a mim mesmo. Aí. Aí. Aí, agora deu. Esse daqui, que é o... Esse aqui, mas eu peguei a manha desse aqui. Tem que ir sempre olhando pra frente. Aí, ó. Tem que olhar pro... Ah, o cara me empurrou. Pronto, meu irmão. É sacanejos. Sacanejos. Você sempre tem que olhar pro negocinho da frente, cara. Pra ver se ele... Se ele tá vindo. Aí. Beleza, beleza, beleza. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Lalalalalala. Ah, sacaneia. Não sacaneia que eu tava super bem ali no The Box On Detail. Aqui, agora, também tem que ir com calma. A galera vai muito afoita. Tem que esperar. Tem que esperar. Aí. Aí você pode dar um... Deu, 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 deu. Não era isso que eu queria fazer, mas... Ah. Poxa, a vida quase deu, cara. Aqui a galera... Não, agora eu volto. Agora eu volto. Nossa, meu amigo. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu vou esperar. Calma. Para de me agarrar, rapaz. Joga aí teu jogo aí, mano. Aqui é bom ir por cima. Aí, eu vou conseguir. Vamos conseguir. Aqui a do meio tá baixando. Meu amigo. Não. Caraca, velho. Agora eu tenho que esperar aqui. Vai, 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 vai. Me larga, me larga. Caraca. Ufa, caraca, velho. Consegui. Consegui. Eita, voou lá. Nossa. Esse aí tá bom. Vou acompanhar ele aqui. Aí, maravilha. Agora o problema... É a bendita prova... Em equipa, cara. Vamos ver se dessa vez eu dou sorte de cair numa equipe boa aí. Aí, rapaz. Tô pensando o quê? Vai aqui até que... Que manja. Não, equipe não, equipe não. Ah, dá bola de novo. Não do ovo. Ah, essa do ovo, cara. Essa do ovo é complicada, complicada. Pegar os ovos, guarde o noninho da sua equipe pra marcar pontos, tá? Ok. Eu sou da equipe azul agora, então. Bora. Ai, caramba, eu tô segurando a galera aqui em vez de segurar o fofo. Pega, pega. Pega. Aí. Já ganhei um aqui. Jovei um pontinho aqui pra nós. Pô, como que os caras já estão com 12 e 13? Não, me larga. Larga aí, fi. Vai correr atrás do teu ovo aí. Aí, peraí. Maravilha, 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 maravilha. Não. Vai conseguir ainda jogar. Uh, maravilha. Tem que tentar segurar aqui a galera. Não, vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Não, vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Aí. Aí, show, show, show. Mas estamos perdendo. Não vou conseguir passar dessas provas de equipe, cara. Vai ser complicado. Tem que ir no ninho dos outros pra pegar, né? Ah, olha o esquema. Os caras ficam fechando. Fica fechando ali. Maravilha. Caraca, velho. Como que faz pra sair ali agora? Não dá pra sair daqui agora? Ah, peguei o esquema. Ai, caraca, velho. A minha equipe tá ganhando. Oh, 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 oh. Caraca, velho. Não consigo passar aqui. O que faz pra passar? Aí. Nossa, deu um rolê no cara ali no final que foi muito bonito. A equipe ganhou. Conseguiu passar. Finalmente, finalmente. Caraca, velho. Maravilha. Maravilha. Mas deu um dibre ali no cara que foi bonito, hein? Caraca, velho. Um joguinho gostoso, cara. Bem legal. Aí. Vamos ver. Chegar até o final. Vai ser difícil. Toma riba. Toma. Na frente aqui, ó. Tem que só tomar cuidado que a galera começa a sacanear, ó. Caraca, velho. Não. Aí, aí. Aí, aí. Opa. Opa. Olha aí, olha aí, olha aí. Caraca, o negócio já caiu aqui em cima. Aí. Meu Deus, vai dar certo. Caraca, velho. Eu tô indo bem. Eu tô indo bem. Se for pra empurrar, empurra pra frente. Aí. Tamo indo. Tamo indo bem. Tô indo bem, cara. Não cai, não cai agora, meu. Você tá indo super bem. Aí, aí, aí. Eu tô indo super bem, cara. Droga. Nossa, cara. O mais difícil que eu tô passando. Ali é só andar reto. Não. Caraca, velho. Mas por que que ele cai, cara? Aí, aí. Ó, vou tentar devagar agora. Fiquei por último, cara. Eu tava indo super... Nossa, eu tava indo super bem, cara. Eu tava, acho que em terceiro ou quarto. Sei lá. Aquela hora. Que pena. Que pena. É, ganhei nos pontinhos aí. Poxa vida, cara. Quando eu finalmente consigo passar, eu dou uma dessa. Bora lá. Bora lá. Vamos tentando. Vamos tentando. Pode desistir. Uma hora eu consigo. Tem que sempre pensar no futuro. Pensar no futuro. Deu errado, mas deu certo. Isso que é importante. Aí. O cara foi de cara do negócio. Aí. Deu. Não. Rapaz, eu tava indo super bem. No meio. Vai no meio. Aí. Aí. Show, 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 show. Show de boela. Show de boela. Pô, mas o cara... É o que eu falo, cara. Você tem que pensar no futuro. Até aqui no jogo. Não adianta você ir pra uma coisa que tá abaixando se você não tá lá. Você tem que ir pra uma que já tá em cima. Porque ela vai abaixar. Conseguimos, conseguimos. Agora vai, agora vai. Cavaleiros frenéticos. Opa, essa é a minha fase, hein? Cavaleiros frenéticos. Essa aqui é dificil mesmo. Cara, genial os caras que fizeram esse jogo, cara. Você vê, às vezes os caras gastam milhões, milhões e milhões pra fazer um jogo. Faz um jogo bosta. Aí pega meia dúzia de cara. Não sei o tamanho do estúdio, mas... Não foram milhões investidos nesse jogo. E olha o retorno que tá tendo, né? É, cara. Tem que... Tem que sair fora da caixa se você quiser. Às vezes diferenciar. É um joguinho simples. Mas super divertido, né? Aí, aí. Não. Aí, aí. Aí, aí. Ó, sempre olhando pro futuro. Essa vez não deu. Meu Deus. Aí, aí, aí. Aí, vai, vai. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Aí, aí, aí. Aí, 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 aí. Show, show de bola, show de bola. Agora vai pelo meio, vai pelo meio. Aí aqui que eu... Não, não vou junto com os caras. Ah, meu cara me empurrou, mano. Parar de me empurrar, miserável. E deixa em paz. Só que eu falei, ó. Você tem que ir pelo aquele que tá baixando. Me larga, cara. Que loucura. Você não quer, rapaz? O velho aqui sabe jogar. Só que não. Parece que passou pouca gente, viu? Caraca, velho. 29 classificados, ó. E classifiquei rápido, porque ainda fiquei ali expectando dois caras em um tempão. Maravilha. Aí, vai, vai. Não seja em grupo. Saltos lendários. Eita. Vamos ver como é esses saltos lendários aí. Salte e mergulhe através dos aros para marcar seis pontos. Aí, hein, equipe? Eu não entendi. É em equipe ou não? É, eu sou da equipe roxa. Aí, peraí. Aí, pulei. Pulei? Como que a gente pula aí no marca? Olha aí. Olha aí, o ninja. Olha aí, o ninja. Galera, eu faço. Você tem que pensar fora da caixa, cara. Meu Deus, será que vai dar para subir aqui? Não, não vai, não vai, não vai. Ali, voltou ali, ó. Ah, não deu. Não deu. Aí. Aí, eu caí. Droga. A equipe só fez um... Nossa, cara. Só fizemos um ponto, porque foi o que eu fiz. Aí, é sacanagem. Aí, é sacanagem. Aí, bateu não. Bora não ir. Ai, caraca, velho. Por que pulo aqui nesses daqui? Desisto. Aqui, ó. Aí, fiz mais um para a minha equipe. Os dois pontos foi o que eu fiz. Poxa. Empurra não. Vamos lá, amigo. Esses daqui eu nem entendi como é que faz para pular. Tem que pular de cima desse negócio aqui. Ai, bateu. Meu Deus. Eu passei também. Passei junto com o cara. Mas acho que ele passou primeiro. Ai, que... O que atrás? Ah, droga. Que droga. Caraca, meus. Meu time... Só eu fiz ponto. Meu time. Ou não? Olha o individual. Eu não tô entendendo. Caraca, velho. Nossa, eu pulei muito antes. Você tem que dar o jump um pouquinho para trás. Caraca, velho. Vai, 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 vai. Fazer mais um aqui. Maravilha. Aqui. Quase deu, quase deu. Assim. Rapaz, classificade, rapaz. Classificade. Caraca, velho. Caraca, velho. Paredes mortais. Ih, essa daqui acho que é nova. Hum. Você tem que empurrar um negócio para subir. Ah, vai ser cruel. Essa vai ser cruel. Bora lá. O que não tá comendo? Não tá subindo. Vai, vai. Aí, sobe. Aí. Isso aí vai ser cruel. Meu amigo, Xelibrau. Aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Não, tem que empurrar, tem que empurrar. Aqui, aqui, aqui. Aí. Oh. Ah, não. Meu Deus. A caixa tá desviando também. Caraca, velho. Aí. Aí, aí. Aí. Por aqui, tem que ser por aqui. Opa. Aí. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Aí, rapaz. Maravilha. Consegui mais uma. Hum, essa daqui, você tem que ficar andando em cima? Não. Vamos jogar. Rei da montanha. Chega ao topo da montanha primeiro e use. Ah, esse aqui é pra pegar. Ah, é a última. Hum. Essa aqui também é, eu lembro que é, o difícil é pular na coroa ali, cara. Ah, tô, amor, tô feliz que dessa vez tô indo bem. Tá vendo? Quando você, quando não tem coisinha em equipe, aí fica mais tranquilo, cara. Assim, entre aspas, né? Tem que prestar atenção nas bolas. Aí. Aí. Nossa, consegui. Não sei como. Tô indo, tô indo. Não, bolinha. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Aí. Aí. Ah, já vamos pegar. Ah, caraca, velho. Tá bom. Cheguei na última, pelo menos cheguei na última. Não consegui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, se quiserem ver mais aí, dá um tapa no like aí, no joinha. Me ajuda a divulgar o canal. Não se esquece de se inscrever também no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. E paz. E eu liberei mais uma cor aqui, ó. Maravilha. E aí E aí E aí E aí